Olá, amigos! Boa tarde! Espero que todos estejam muito bem, que estejam em paz, que estejam com saúde. Meu nome é Patrícia Bono, sou palestrante do grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. Bem, o nosso encontro de hoje, o tema do nosso encontro de hoje é dedicar-se ao trabalho. Porque diz a Escritura, digno é o obreiro do seu salário. Quem são os obreiros do Senhor? Essa palavra, essa expressão, obreiros do Senhor, foi cunhada, foi firmada pelo Espírito de Verdade, na codificação. Os obreiros do Senhor são todos aqueles Espíritos que estão tentando vivenciar o Evangelho, que trabalham na seara do Cristo, estão buscando o seu aperfeiçoamento através da responsabilidade que sabem que têm dos seus destinos, da sua vida. Então, os obreiros do Senhor são todos esses, são todos nós, que estamos nessa luta, tentando dignificar a nossa vida, o nosso dia a dia, voltados no Evangelho do Cristo, com responsabilidade, com boa vontade. Trabalhamos na seara do Cristo, apesar de todas as nossas imperfeições, apesar de todos os nossos equívocos, apesar de todas as nossas quedas. Somos seareiros do Cristo, somos obreiros do Senhor. Já encontramos essa verdade, ainda que de uma forma não tão acertada para nós, porque ainda não a compreendemos da maneira correta, mas já estamos em busca da verdade do Cristo, não é? Estamos em busca desse ensinamento. Então, nós somos os obreiros do Senhor. E os obreiros do Senhor, eles trabalham e trabalham para o seu próprio progresso, não é? E trabalham para o progresso de todos que estão à sua volta. Tá? Então, é essa a responsabilidade, né, desse obreiro, de sair só daquele seu casulo, daquele seu conforto, não é? E pensarmos que estão à sua volta e auxiliar através de suas atitudes, auxiliar através dos seus exemplos, das suas palavras, de sua ajuda. Então, o obreiro do Senhor é esse. Somos nós que estamos nessa luta, né? Nós somos obreiros da seara do Cristo, certo? Muito bem. O nosso tema de hoje é dedicar-se ao trabalho. Nós temos que analisar o trabalho sobre duas vertentes. Nós temos o trabalho material, né? Que é aquele trabalho que todos buscamos, que é relacionado à nossa subsistência, né? Todos nós temos que manter nossa casa, temos que nos alimentar, alimentar nossa família, temos que nos vestir, pagar nossas contas, né? Então, existe o trabalho material, aquele que a gente emprega o nosso esforço, né? Emprega a nossa ação dentro de um período e recebemos depois, monetariamente, né? Recebemos a paga deste trabalho, né? E é um trabalho necessário para a nossa subsistência. É importante corremos atrás desse trabalho, né? Esse é o trabalho material. Mas existe também um outro tipo de trabalho que não é só esse. Que saímos das nossas casas, batemos o ponto, recebemos o salário no final do mês. Nós temos que analisar que todas as nossas ações é trabalho. Todas as nossas ações são trabalho, né? Então, existe esse trabalho material de subsistência, de conservação, né? Da nossa vida e daqueles que dependem de nós. Existe o trabalho que é o trabalho espiritual, que é trabalho. É o trabalho da alma, é o trabalho do espírito. E são relacionados a esses dois trabalhos, a nossa conversa de hoje. No livro dos espíritos, no capítulo 3, intitulado da lei do trabalho, Kardec formula muitas perguntas aos espíritos e eles nos informam, né? Através das respostas. Que o trabalho é para nós uma lei natural de necessidade, de vários aspectos. Aqui estamos internados no planeta Terra, precisamos nos manter, precisamos de condições de subsistência e o trabalho material, ele se faz totalmente necessário para nós, certo? Mas também o trabalho, não só além dessa parte financeira, né? A parte da subsistência, da nossa sobrevivência, ele também nos traz um aperfeiçoamento intelectual. Nos traz o aperfeiçoamento do sentido de responsabilidade, né? A pessoa que tem responsabilidade no seu trabalho, que trabalha com afinco, que se dedica, que sabe, tem consciência das suas obrigações, dos seus horários a cumprir. Tudo é noção de responsabilidade que o espírito está trabalhando e está adquirindo com o trabalho material. Então, não é só a parte financeira. Existem outros aspectos aí importantes e necessários ao espírito. Nós precisamos de tudo isso. Tem também a questão da humildade, né? Quando aprendemos que temos que receber as ordens, quando aprendemos que temos que acatar, né? A determinação que vem da parte hierárquica superior a nós, dentro do nosso trabalho, estamos trabalhando a humildade. E isso é necessário. Também, quando estamos no poder, né? Somos nós que vamos ditar as ordens, né? Para aqueles que trabalham ali conosco, também precisamos trabalhar a humildade. Não é? Como determinamos? Como ordenamos? Não é mesmo? Como falamos com as pessoas? Então, tudo isso é importante. Olha como o trabalho é importante. Aqui, muitas vezes, a maioria de nós, né? Muitas vezes, analisamos o trabalho como esse fardo que temos que carregar para no final do mês recebermos o nosso salário, né? E nos mantermos. Mas, os espíritos nos ensinam que o trabalho digno, ele nos traz grandes ensinamentos e grande proveito para o espírito. E para o espírito não é a parte material, né? É a parte do progresso desse espírito. É a parte do crescimento, de um entendimento melhor para esse espírito. Então, o trabalho é importante. O trabalho dignifica o homem. O trabalho é necessário para a sua subsistência. E existem também vários tipos de trabalho. Como falamos aqui, nós temos o trabalho material, o trabalho espiritual. Mas, mesmo dentro do trabalho material, mesmo quando a pessoa trabalha e não recebe o pagamento no final do mês. Por exemplo, a dona de casa, né? A mãe está cuidando, zelando pela sua família, cuidando dos afazeres domésticos, deixando a casa limpa, né? A comidinha feita, vendo a necessidade de todos à sua volta, suprindo essas necessidades, cuidando, zelando com amor, com carinho. É um trabalho muito importante. É um trabalho. Não tem o pagamento do final do mês, mas é um trabalho. E é um trabalho material, né? Porque trabalha com as coisas materiais que estão sendo ali realizadas. É um trabalho material, mas também é um trabalho espiritual. Então, tudo é trabalho. Quando sentamos, pegamos um livro, fazemos uma leitura, é um trabalho. Estamos trabalhando nossa inteligência, nosso intelecto, estamos nos aprimorando, estudando, né? Ou então um livro também edificante, que trabalha o nosso espírito, trabalha a nossa alma, eleva os nossos conhecimentos espirituais. É trabalho. Então, todas as nossas ações, quando realizamos algo, quer seja para nós, para o nosso íntimo, quer seja para aqueles que estão à nossa volta, é trabalho. É trabalho e progresso para nós, para o espírito. É necessidade do trabalho e progresso para o espírito. E o progresso, os espíritos nos ensinam na codificação, que o progresso é filho do trabalho. É filho do trabalho. Então, está aí tudo ligado, o progresso, com o nosso trabalho íntimo. O trabalho íntimo, educação da alma, educação do espírito, o trabalho da moral, dos hábitos salutares, da transformação do que somos, e o trabalho material também, que faz muito parte. Faz parte. É tudo trabalho. Todas as nossas ações podemos caracterizar como trabalho. Na questão 679, nesse mesmo capítulo 3, que é da lei do trabalho, na questão 679, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Vou ler aqui para vocês. Achar-se-á isento da lei do trabalho, o homem que possua bens suficientes suficientes para lhe assegurarem a existência? Ou seja, a pessoa está muito tranquila financeiramente, muito mesmo tranquila financeiramente, não tem necessidade, então, mais do trabalho para a sua subsistência. Então, ela não tem mais a necessidade do trabalho, está isenta do trabalho, não é? Mas o trabalho não é importante, o trabalho não faz o homem crescer, a pessoa crescer. Aí os espíritos respondem. Bom, do trabalho material, talvez, talvez do trabalho material realmente ele não tenha mais a necessidade, porque ele já tem mais que o suficiente para se garantir na vida, né? E garantir os seus. Então, pode ser que do trabalho material, realmente ele não se faça, mas é necessário para esta pessoa. Mas, não está isento, em hipótese alguma, do trabalho de ser útil, não está isento do trabalho do seu aperfeiçoamento moral, não é? Não está isento do trabalho de aperfeiçoar a sua inteligência. Olha só que resposta que os espíritos deram. Então, de repente, essa pessoa não tem mais a necessidade de correr atrás da sua subsistência, porque já tem a subsistência garantida. Tudo bem, mas isso não quer dizer que esse indivíduo tenha que ficar na inércia. Pelo contrário, olha o trabalho espiritual que nós temos, muito trabalho espiritual que nós temos, né? Trabalho do nosso crescimento, de melhorarmos o nosso conhecimento, nossa inteligência, ser útil, trabalho de ser útil, de ajudar aquelas pessoas que precisam. então, tudo isso é trabalho e é importante a gente prestar atenção nisso, né? Nesses aspectos todos que eles nos mostram em relação ao trabalho. Então, nós temos que nos dedicar ao trabalho, ao trabalho do nosso sustento, né? Que se faz necessário para a maioria de nós e o trabalho para o crescimento do nosso espírito. certo? O espírito, ele trabalha com a parte material, né? Nós trabalhamos a parte material, mas também o nosso espírito trabalha. Então, trabalhamos o corpo e trabalhamos o espírito. Tá? Seguindo aqui no capítulo 3, na questão 682, Kardec, então, faz outra pergunta. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Olha, vamos ver a resposta dos espíritos. Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Olha que resposta interessante, que resposta profunda que os espíritos deram aqui a Kardec. Ou seja, o repouso é um trabalho, é uma necessidade, é uma lei natural para nós. Nós precisamos, sim, trabalhar, não ficar na ociosidade, na inércia, trabalhar a parte material e espiritual, mas temos o nosso repouso. Aqui no caso, Kardec se refere mesmo ao trabalho material, por isso que ele diz do repouso. Então, o que os espíritos quiseram dizer aqui para nós nessa resposta? Que sim, o repouso faz parte da lei natural, nós necessitamos, mas não é o repouso para ficarmos na inércia, é um repouso para trabalharmos a nossa inteligência, não é? Afim de nos elevarmos um pouco mais na matéria, ou seja, darmos a importância real às coisas. Entendemos que através do nosso estudo, através do trabalho do espírito, através do progresso do espírito, entendemos que sim, a matéria é importante, estamos na matéria, então temos que trabalhar a matéria, temos que conquistar as coisas materiais, necessitamos, né, das coisas materiais para a nossa sobrevivência, mas é muito, muito necessário, não menos importante, o trabalho do espírito, o progresso do espírito. E esse trabalho nós vamos fazer através de estudo, de leituras que nos tragam crescimento espiritual, que favoreçam a nossa inteligência, que nos façam crescer como pessoas, como espíritos, que nos tragam consciências diferenciadas, que mudem as nossas percepções até então equivocadas, o trabalho útil servindo as pessoas, o voluntariado, né, enfim, é o trabalho, é o trabalho. Quando também vamos às nossas casas espíritas, aos nossos centros religiosos, às nossas casas religiosas, enfim, praticar aquela nossa religião, estarmos com os nossos amigos, hoje em dia sabemos que não é possível neste momento, né, mas tudo isso vai passar e retornaremos. Então, estamos trabalhando aí o nosso espírito, estamos trabalhando o nosso crescimento espiritual, né, ouvir um amigo, prestar atenção nas pessoas, né, dar valor às coisas certas, então, é necessário esse repouso para que nos desliguemos um pouquinho da parte material, porque às vezes nós ficamos tão voltados à aquisição das coisas, né, eu preciso disso, eu preciso, eu preciso, eu quero, não é? Será que precisamos de tanto? É isso que os espíritos querem nos informar. O trabalho é necessário, precisamos de algumas coisas, sim, claro que precisamos, mas não temos que passar a nossa vida só correndo atrás da parte material, porque é a menos importante. Com certeza é isso que eles estão nos ensinando, é a menos importante. O trabalho do nosso espírito, do nosso conhecimento espiritual é aquele que temos que dar mais ênfase. Por isso temos esse horário de repouso, para que deixemos um pouquinho a matéria de lado, né, e voltemos para nosso interior, para nossas conquistas espirituais, para refletirmos no que somos, no que estamos fazendo, quais são as nossas condutas, o que posso melhorar, o que devo manter e aprimorar, né, então isso é muito importante, muito importante mesmo. Aqui também, nesse capítulo, os espíritos nos ensinam que os animais também trabalham, todos nós trabalhamos, só que os animais, eles trabalham, né, dentro da sua evolução, para a sua conservação, não é? Eles trabalham para se conservarem vivos, é isso, esse é o trabalho deles, atrás do alimento, atrás da caça, não é? Da sua proteção, é isso, é o trabalho para a sua conservação, e nós trabalhamos, além da nossa conservação, que é o objetivo, né, da nossa subsistência, de nos mantermos, também trabalhamos para o nosso progresso, então o trabalho é algo muito mais amplo do que aquilo que a gente sempre imagina, que é o trabalho de receber o pagamento no final do mês, ou de manter no nosso negócio, enfim, nossa empresa, o trabalho é algo muito além para nós encarnados, é uma necessidade, é algo que nos faz crescer em todos os sentidos, porque tudo é trabalho, e a gente tem que começar a ter essa noção da importância de todos esses tipos de trabalho para nós, né, os espíritos trabalham muito, os espíritos trabalham, Jesus já disse para nós, o meu pai ainda trabalha e eu também, ou seja, o trabalho faz parte, né, faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso espírito, faz parte da nossa vida, então temos que dignificar todos os trabalhos, dar a importância a cada um deles e trabalhar, né, porque meu pai trabalha ainda e eu também, disse Jesus, então também temos que trabalhar, é, Jesus nos explica que a felicidade real, sem mescla, a felicidade duradoura, nós só vamos encontrar na aquisição do nosso patrimônio moral, não no nosso patrimônio material, então isso é muito importante que a gente entenda, que a gente compreenda, que apesar de termos que correr atrás da nossa subsistência, da nossa conservação, né, corrermos atrás do trabalho que nos traz a parte financeira, com certeza, nós temos que entender que a nossa felicidade duradoura, aquela felicidade real, ela só vem com a aquisição do patrimônio moral, então, muitos de nós, a maioria de nós, acaba dando uma importância tremenda à conquista material, a esse tipo de trabalho, né, só que nós temos que entender que a nossa felicidade real vem do trabalho e aquisição do patrimônio espiritual, então nós temos sim que trabalhar com responsabilidade, com afinco, né, dignamente, recebermos o nosso salário, com humildade, enfim, nós temos que ter esse trabalho, mas o nosso trabalho que nos traz a aquisição do patrimônio espiritual é o que nós temos que também perseguir, porque é só ele que vai nos trazer a paz, a felicidade verdadeira, a felicidade duradoura, não é, aquela que Jesus fala pra nós que a traça não vai roer, o ladrão não vai roubar, porque faz parte do nosso íntimo, faz parte de nós, porque toda parte material que adquirimos, sabemos que podemos perder da noite pro dia, de várias maneiras, né, então realmente não faz parte de nós, ela está aqui conquistamos para a nossa sobrevivência talvez para o auxílio, aqueles que estão à nossa volta e tantos outros, mas não é nossa, não é de nossa propriedade, porque podemos perdê-la da noite para o dia, podem ser tiradas de nós, podemos desencarnar, né, podemos perder nosso dinheiro, nosso negócio, nosso emprego, enfim, de várias maneiras podemos perder, porque é uma felicidade que não é duradoura e não é patrimônio do nosso espírito, então isso nós temos que realmente ter em conta e vivermos a vida dignamente dentro do trabalho, dentro da nossa subsistência, mas darmos muita importância ao trabalho do espírito, que é a verdadeira felicidade, o nosso patrimônio moral. E Jesus deixa muito claro isso na parábola dos trabalhadores da vinha, então ele conta que o empregador, o dono da vinha, né, o empregador, ele saiu de manhãzinha, foi atrás de trabalhadores para a sua vinha, encontrou e começaram a trabalhar. mais ou menos nove horas da manhã ele saiu novamente, foi atrás de mais trabalhadores para a sua vinha. Depois do almoço, ele também saiu atrás de outros trabalhadores e às cinco horas da tarde saiu atrás de mais trabalhadores. Enfim, e todos eles aceitaram e foram trabalhar com esse senhor da vinha. no finalzinho da tarde ele foi fazer o pagamento de todos esses trabalhadores e ele pagou um denário para cada trabalhador que foi o combinado. Mas aqueles lá do início da manhã acharam ruim, ficaram bravos e foram questionar o empregador. Mas como? Nós estamos trabalhando aqui embaixo desse sol, estamos cansados, estamos trabalhando há horas e vamos receber a mesma quantia que era um denário daqueles que começaram a trabalhar há uma hora atrás? Só? Não, isso não está justo. Não é? Mas aí Jesus nos explica através desta parábola que a importância não é a quantidade do trabalho mas sim a qualidade do trabalho. Porque se refletirmos um pouco sobre essa parábola vamos entender por exemplo hoje nós estamos obreiros do Senhor. Hoje nós estamos procurando acertar mais do que errar. Estamos tentando apesar das nossas dificuldades vivenciar o Evangelho do Cristo. Então somos os obreiros do Senhor. Mas alguns ainda não são os obreiros do Senhor. E antes de nós muitos já eram os obreiros do Senhor. Então o que Jesus quer dizer é assim se aquele espírito já está trabalhando a sua individualidade já está trabalhando o seu crescimento espiritual o seu crescimento moral é isso que importa não quando ele começou a ter essa consciência quando ele acordou para essa necessidade se não estaríamos fadados a recebermos menos as bênçãos. Não é verdade? Porque começamos depois quantos lá atrás de nós já não estão no caminho do Cristo já não estão caminhando com o Senhor já não estão com uma compreensão mais elevada e nós estamos começando agora a nossa busca então nunca vamos ter a paga com a dos outros entendem? É isso que Jesus quer dizer que não a justiça de Deus ela não funciona dessa maneira ela não vai eleger os melhores porque chegaram primeiro não o que importa é a nossa intenção o que importa o que Deus espera de nós é que nos voltemos para essas verdades e que busquemos a corrigenda dos nossos defeitos não importa em que momento façamos isso então como trabalhadores da vinha não importa se começamos às nove da manhã com uma parábola ou se começamos a trabalhar às cinco horas da tarde se estamos trabalhando com a boa vontade se acordamos naquele momento se temos a responsabilidade desse crescimento entendemos a necessidade do aprimoramento espiritual então a nossa paga será a mesma somos obreiros do Senhor da mesma maneira é isso que Jesus quer nos falar que sempre há tempo de seguirmos o seu evangelho de seguirmos os seus exemplos e seus ensinamentos sempre é tempo do Espírito se voltar a essa verdade e será considerado tanto filho como outro que já está há tempos nessa busca então não é quantidade não é quanto tempo nos voltamos a isso mas sim como estamos perseguindo essa verdade como estamos na construção de nós mesmos é isso que importa a nossa responsabilidade a nossa boa vontade estarmos unidos daquele verdadeiro desejo de trabalharmos na seara do Cristo em prol do nosso progresso e também do progresso dos nossos irmãos aqueles que estão à nossa volta e é isso que Jesus espera de nós não é o tempo certo é o tempo de cada um né mas ele espera que possamos despertar a nossa consciência para essas verdades no momento que for que ele estará de braços abertos para nos receber para nos abençoar então essa é a parábola dos trabalhadores da vinha e vem muito importante essa parábola nos elucidar aqui em relação ao trabalho né porque o trabalho material dos trabalhadores dessa vinha não importa o quanto tempo eles estão trabalhando o que importou mesmo para o proprietário para o dono da vinha que ia fazer o pagamento o que importou mesmo foi a boa vontade de cada trabalhador foi combinado um denário então não importa que horas você começou não importa que o seu irmão tenha começado mais tarde trabalhou menos que você naquele dia importante é que ele veio importante é que ele buscou ele aceitou importante que ele vai entender a partir de agora então essa é o que Jesus quis nos ensinar com essa linda parábola dos trabalhadores da vinha como disse dizia né Chico Xavier o trabalho ele engrossa o fio da vida quer seja o nosso trabalho material mas principalmente principalmente o nosso trabalho espiritual não podemos desleixar de nenhum dos dois precisamos da nossa subsistência precisamos auxiliar os que estão à nossa volta então que conquistemos a nossa parte material conquistemos os nossos bens para auxiliarmos a todos temos que trabalhar a nossa inteligência através de estudo através da leitura temos que trabalhar o nosso espírito no sentido do progresso no sentido da elevação do entendimento do trabalho útil aos nossos irmãos sem receber nada monetário em troca apenas doação do nosso amor do nosso entendimento então tudo isso é trabalho e vamos continuar trabalhando lembre-se meu pai ainda trabalha e eu trabalho também e nós vamos seguir trabalhando após esta vida na vida espiritual e na outra então nós temos que começar a entender o trabalho não como fardo não como fardo como crescimento o trabalho material é crescimento de responsabilidade do sentido da nossa humildade de reconhecer os valores e o trabalho espiritual é aquilo que precisamos é o patrimônio moral que nos trará a felicidade a verdadeira e duradoura felicidade que Jesus nos informa então vamos refletir sobre isso meus amigos vamos dar realmente valor ao nosso trabalho a todos os nossos trabalhos a todos aqueles que trabalham não importa se é o material se é o espiritual tudo é trabalho todas as nossas ações por nós e pelos nossos irmãos é trabalho não é? é trabalho que nos dignifica e que Jesus aprova quando é para o bem então vamos ser obreiros do Senhor sempre há tempo de sermos obreiros da Seara do Cristo fiquem todos em paz obrigada pela atenção